Música Bota fogo, bota fogo, orgulho de Ribeirão Sua fibra, sua raça, mantém a nossa tradição Abra a cura da sua gente Com a presença de cerca de 100 conselheiros, a chapa Todos pelo Botafogo foi aclamada como nova diretoria executiva do Botafogo para o Bienio 2017-2018 O grupo é encabeçado pelo atual presidente Gerson Ingrácia Garcia, que segue no comando do Pantera, tendo a honra de ser o presidente do clube no ano do seu centenário, a ser comemorado no dia 12 de outubro de 2018 A reunião na sala do Conselho Deliberativo do Pantera, no estádio Santa Cruz, foi comandada pelo presidente do conselho, Márcio Lombardi, e começou por volta das 7 da noite desta terça-feira Com uma única chapa inscrita, os integrantes da nova diretoria foram chamados para tomar em posse O presidente Gerson Ingrácia Garcia discursou e salientou a união do Botafogo e a importância de comandar o tricolor no ano do seu centenário Renova-se o desafio, é um grande prazer ser presidente do Botafogo e uma grande responsabilidade também dirigir um clube centenário como o Botafogo Que mostrou nos últimos dias a grandeza da sua gente, isso que demonstra o amor que todos nós temos no Botafogo No momento difícil, todos se uniram em prol do Botafogo, temos grandes desafios nesse segundo mandato O Botafogo precisa equacionar a questão do banco axial, o Botafogo precisa resolver os problemas dos seus débitos tributários e trabalhistas O Botafogo precisa buscar a Série B do Campeonato Brasileiro, então esse é o grande desafio que nós buscamos nesse segundo mandato Durante o evento, Gerson anunciou que os ex-presidentes Rogério Bariz e Luiz Pereira ficarão responsáveis pelas festividades do centenário tricolor E hoje eu fiz um convite a ele que eu fiquei muito lisonjeado com ele ter aceitado O Rogério vai ser a pessoa responsável, vai ser o presidente da comemoração dos 100 anos do Botafogo Inclusive hoje eu tive a felicidade também de conversar com o ex-presidente Luiz Pereira Que também participou dessa composição, dessa união em torno do Botafogo, em torno do presidente Gerson Ele também vai participar desse Botafogo centenário Contamos com todos os botafoguenses, contamos com toda a torcida organizada, Fiel Força, Kamikaze, Grupo Centenário, TDT Enfim, contamos com todo o botafoguense para fazer o ano do centenário do Botafogo um ano grandioso Quem segue como vice-presidente do Botafogo é Otávio Valini Jr. Que falou sobre os desafios que o Pantera enfrentará nas próximas duas temporadas Bom, uma responsabilidade muito grande, uma honra fazer parte dessa diretoria no centenário do clube Essa parceria esse ano está completando 27 anos de Botafogo, sempre lado a lado A gente sempre fazendo um trabalho a quatro mãos e não vai ser diferente É um desafio grande, um objetivo a ser conquistado E a gente tem certeza que com muito trabalho, com muita responsabilidade, com muita honestidade A gente vai conseguir o nosso objetivo que é o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro E aí E aí E aí E aí